A batalha de leituras. Por falar em leituras, chegou uma outra mensagem aqui, eu vou ler. Chegou a mensagem? Boa. De quem? O Will Nogueira. Oi, sumido! Oi, sumido! O Will tava sumido. Olá, meninas. Só passando pra dizer que a versão da música Anunciação da Mariana é foda e que é a coisa mais legal que já acompanhei... Não, que a coisa mais legal que já acompanhei na net era uma disputa entre Mariana Nolasco e uma tal Raquel Cardoso nos primeiros anos do YouTube. Lembra disso, Mari? KKK, grande beijo pra você. Beijo, Will. O Will, ele é polêmico. Eu acho que ele é jornalista, velho, esse cara. Porque ele sempre traz um fato muito... Não lembro. Fica as loucas, né? Não lembro disso, não. Lembra, assim... Tá tudo bem, só isso. Não, e é o bolo. Mercanteio, eu vou falar. Lembra o jantar? É, lembra o jantar que eu tenho que ir? Cara, essa treta aí foi uma treta. Eu não entendi nada dessa... Eu nem lembro disso, não. Bom... Era uma vez. Uma garota. Uma garota. Duas garotas. Então, acontecendo um negócio que era uma... Sabe quando tem, tipo, assim, concurso de, tipo, ah, quem tem mais like, quem tem mais comentário, ganha. Aí era um concurso, acho que, de quem tava fazendo, tipo, pra ganhar uma festa de 15 anos, alguma coisa nesse sentido. E aí um amigo meu falou assim, ah, ajuda tal menina, compartilha aquela minha amiga e tal. Tipo, eu falei, ah, tá bom, claro. Eu sou muito amiga, gente. Tem uma qualidade minha amiga. Eu sou muito, assim... Parceira mesmo. Parceira, cara. Se eu tô com... Se, tipo, quem é meu amigo, eu sou amiga mesmo, assim, sabe? Eu me dou muito pra pessoa. Falei, mano, claro, vou ajudar, vamos aí. E aí eu ajudei, compartilhei. E falei, ah, gente, tipo, comentem lá pra ela ganhar, né, o negócio de 15 anos e tal. Puta, ela ia ficar super feliz, né? Eu já tava super empolgada, assim, a galera começou a comentar, ajudar e tal. Aí começaram a falar, não, porque... Como que foi mesmo? Por que que você fez isso? Porque a Raquel Cardoso tá ajudando uma outra pessoa, você não sei o quê. Aí a galera começou a falar, aí eu falei, quem é a Raquel Cardoso? Tipo, eu não sabia quem era. E aí ela fez um vídeo, a menina, ela falou assim, quem é a Raquel Cardoso? Aí ela começou a falar, tipo, explicar e tudo mais quem era ela e tal, tipo, super afrontosa. Eu sou eu, eu sou apenas, ela tá tal. E aí ela começou a falar quem era ela, ela começou a, tipo, me xingar mesmo, me ofender, foi pesado, assim. E aí eu lembro que eu assisti aquilo e falei, eu não entendi nada, né? Eu falei, cara, da onde, assim, por quê? Não entendi, assim, o que tava acontecendo. E aí a galera, pá, não sei o quê. E aí começou, tipo, na internet, a galera ama a polêmica. Claro. E aí, não, você vai responder, ela, e lá, lá, lá. Aí eu fiz um videozinho no Ask mesmo. Ai, Mari. É, não, mas eu não respondi. Eu, eu, tipo, assim, eu, 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 eu imitei ela. Tipo, assim, imitei. Afrontosa. Deu, um, debochadíssimo, assim. Aquário com a Ares ali foi, foi forte. Ela era, aí eu, aí depois a gente, acho que ela, ela chegou a conversar comigo. Ela mandou mensagem no, tipo, no Facebook e tal. A gente conversou, falou, não, de boa e tal. Mas aí foi isso, foi essa, foi essa treta, assim, gente. Maravilhoso. Passou, né? Cara, sim, sabe? Tá tudo bem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um fit e tal. Imagina. A gente vai fazer um reality. tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL